Prade Pagode Prade Pagode Prade Pagode Prade Pagode Depois do baile Te maceto Depois do baile Um, dois Tira o pé no chão, galera Eu, eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Chama que o senhor me quer na pele Que é isso, bebê? Vai, mãe Eu, eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu vou te macetar Eu, eu vou te macetar Que gostou, faz barulho, aí Fica bebendo, levanta o copo, aí Cadê o licor, Jorginho? Cadê o licor, rapaz? É o vice, viado Calma, pai Você é original Calma, pai Você é original Cortando o tijiro Raspando o asfalto Cadê o viado? Quem tá passando é a tropa do pince Quem tá passando é a tropa do pince Quem tá passando é a tropa do pince O que tá passando é a prova do 2-4-4 Eu disse com medo, xereta, raspando o asfalto O que tá passando é a prova do 2-4-4 O que tá passando é a prova do 2-4-4 Viola, 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 viola Jorginho, o que, galera, gostosa é essa, velho? Esse é o ex-rivelho de brota, painho Tá gostoso demais, pães Calma, pai, você é original Calma, pai, você é original Porta do de giro, raspando o asfalto Dedo, viado, que tá passando O que tá passando é a prova do 2-4-4 O que tá passando é a prova do 2-4-4 Ô medo, xereta, raspando o asfalto Quem tá passando é a prova do 2-4-4 Quem tá passando é a prova do 2-4-4-4 Eu disse com medo, xereta, raspando o asfalto Viola, 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 viola Rapaz, que putete gostoso, velho O Marquinhos pode ir sem camisinha O Juninho pode ir sem camisinha Pode, sacania, pode, 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 pode Pode, sacania, pode, sacania Pode, sacania, pode, sacania Pode, sacania, pode, pode, sacania O Jorginho pode ir sem camisinha O Beninho pode ir sem camisinha Pode, sacania, pode, vai, 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 vai Pode, sacania, pode, pode, sacania Pode, sacania, pode, sacania Cuidado com a lapada 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 Vai! Toma 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 Tom 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 Olhava a lapa Cuidado com a lapa Quebra! Quem gostou bate na palma da mão Torre e som Tá gravando ao vivo, Pitty? Tá sim! Ao vivo, hein! Alô, Vitor Mix! Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Tu vai descer Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Você vai descer Vai no chão 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 Swing! Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Tu vai descer Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Tu vai descer Agora! Vai no chão Devagar Vai no chão Devagar Vai no chão 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 H6CDs Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Tu vai descer Eu te avisei, vida Eu te avisei, vida Você vai ver Bem devagar Tu vai descer Tu vai descer Vai no chão 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 E vai, e vai, e vai Vai no chão 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 Joga o bumbum Eu jogo o bumbum Vocês estão de sacanagem, né? Minha top 1 Cadê o torcedor do Bahia? Vambora, 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 vambora Bahia, minha porra Eu jogo o bumbum Empatou Minha top 1 Você me faz flutuar Eu jogo o bumbum Eu jogo o bumbum Minha top 1 Você me faz flutuar Bebê, eu amo quando faz assim Seu corpinho em cima de mim Tá mexendo com meu coração Seu bumbum parece coração Bebê, eu amo quando faz assim Seu corpinho em cima de mim Tá mexendo com meu coração Seu bumbum parece coração Jogo o bumbum Jogo o bumbum Jogo o bumbum Pro ar Minha top 1 Você me faz flutuar Eu vou mandar a música nova assim, ó No pique de RJ, que não é bate No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o palha é dor já tá formado Chama as vlog, vlog Pra lançar o passeio do naip Chama as vlog, vlog Pra lançar o passeio do naip Se solta, que solta Que bate, que bate Se solta, que solta Que bate, que bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate A Cássio CDs No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de... Essa porra vai bater daquele jeito, hein Chama as vlog, vlog Chama as vlog, vlog Pra lançar o passeio do naip Chama as vlog, vlog Pra lançar o passeio do naip Se solta, solta Que bate, que bate Se solta, solta Que bate, que bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Toma, 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 toma Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate E esse é o canal Pratito Paiote É decente, dá provado, o povo todo vai Balançando, 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 balançando Boa noite, galera Pra cima Balançando, 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 balançando O Riacho de Santana Vai balançando, 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 balançando Vai pra cima, galera É decente, dá provado, o povo todo vindo numa grande comunhão É decente, batendo de mão, e o povo balançando Essa arte genuína Joga pra cima, quem tá feliz É decente, dá provado, o povo todo vai Balançando, balançando É decente, dá provado, o povo todo vai Balançando, 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 balançando Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus É decente, batendo de mão Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Joga pra cima, essas honra aí, vai É decente, dá provado, o povo todo vai É decente, dá provado, o povo todo vai É decente, dá provado, o povo todo vai Tô me groovei, 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 tô me groovei Olha o algodão doce Sai do chão, sai do chão galera, vai Vai, vai, vai É de sítio, tá groovado Sai, sai do chão Vai, 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 vai Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil Sai do chão Vai balançando, balançando Lembra É de sítio, vai Vai, vai Sai do chão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Sol, sol, sol... Olha o groovei! Torre e Sol Você não ouve, você sente O bonde passou Fico locomotiva Tocando fumaça pro ar Dando picio pra zandira Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, prende, olha o swing Vamos pra cima, vai, veste gostoso Eu sou o canário, eu sou o cachorro louco Desembrasando, só me embrazando Que é isso? Desembrasando, só me embrazando Eu sou o seu canário, o seu narito tá mandando Desembrasando, só me embrazando Eu sou o seu canário, olha o som, olha o som Tá todo mundo aí? Quem é o canário? Dá um grito aí! Quem é o canário? Pagode, pagode O ponte passou, que pulou com motiva Tocando fumaça pro ar E dando pizza pra sua vida É lá que é nóis Porque sabe que nós porta Puxa, prende O pulo pra cima vai, veste gostoso Eu sou o canário Música nova, vai, vai, vai! Desembrasando, só me embrazando E fica devagar e depois só me embrazando Eu sou o seu canário, o seu narito tá mandando Quebra, quebra, quebra! Eu sou o seu canário, o seu canário Eu sou o seu canário O príncipe do Deus O príncipe do Deus O príncipe do Deus Tô de caça de boa, por jurado e cal Observando tudo com o meu como na mão O grafita batendo, tem rabata balançando Tem maluca de quebram e tu pega visão Por mais que ela demora e não existe em caminhar Correto, se a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suado Tem bebida à volta de muita discussão Que o grave tá batendo A rapeta balançando O cara tá com medo E o pau tá com medo Pra dar um chão, pra dar um chão 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 Pra dar um chão Pra dar um chão, pra dar um chão Pra dar um chão, pra dar um chão Que puta! E eu adoro 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 Tudo bem com vocês? Tô com o jurado de cantor E a gata tá me olhando Tá me seguindo com os olhos Hoje eu vou chegar chegando Tô com o jurado de cantor E a gata tá me olhando Tá me comendo com os olhos Hoje eu vou chegar chegando Tô com o jurado Posso beijar sua boca E te levar pra cama E tirar sua roupa E tirar sua roupa E depois Tô com o jurado de cantor Tô com o jurado de cantor Tô com o jurado de cantor E a gata tá me olhando E a gata tá me olhando Tá me comendo com os olhos Hoje eu vou chegar chegando Tô com o jurado de cantor E a gata tá me olhando Tá me comendo com os olhos Hoje eu vou chegar chegando Posso beijar sua boca Posso beijar sua boca E te levar pra cama E tirar sua roupa Posso beijar sua boca E te levar pra cama Vou tirar sua roupa E depois O novinha malvada quer ir lá pra casa Sabe que eu só criei e não dispenso, não Tu vai ficar de perna mama, depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de perna mama, é hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna mama, depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar o de ladinho, o de frente de costa Ela vai jogar o de ladinho, o de frente de costa Ela vai jogar, vai jogar Ó, a mãozinha em cima Gatinha malvada quer ir lá pra casa Fazendo proibido de luz apagada Sabe que eu só criei e não dispenso, não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de perna mama, depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna mama, hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna mama, depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar do que lá tem o que eu mandei Vem me encosta, vai jogar, vai jogar Tu vai ficar de pé na panama Depois que eu te pego em cima da minha mão Tu vai ficar de pé na panama É hoje que essa mamada se apaixona Vem me encosta, vai jogar Essa do pássaro Bota pra virar, bota pra virar 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 Vota pra virar Vota pra virar, volta pra virar Brade Pagote E eu não sou o vovó, mas 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 eu não sou o vov Vou dar os poux Vou dar os poux Olha menchego, olha menchego Olha menchego, menchego Vamos lá, vamos lá Vai tomar palco, vai tomar palco Vai tomar palco, vai tomar palco Atleta! 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 De novo? Atleta! Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se me é fé, se me é fé, se me é fé Se me é fé, se me é fé, se me é fé Se me é fé, 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 se me é Olha o barulhinho do amor, querida Spotada, botada, 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 botada Todo seu botão! Botada, botada, botada Fala pra mim, Conceição! Ela passa a língua do João Grandal Luí, Luí, bisual Ela passa a língua do João Grandal Ela passa a língua do João Grandal OLD SMITH emergencial H526 No balanço! No balanço! No balanço! Calma pai! Você é original Ah papai! Você é original Cortando de giro As banduas faz E a quem tá passando é a tropa do 244 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 Ela passa탱eta o João Grandão Parapassado 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 meu pai neighbour meu Deus meu tomei Atenção, atenção, a mulher que tá solteira faz barulho e avisa Atenção, atenção, a mulher que tá solteira faz barulho e avisa Olha, eu tô, 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 tô Com isso, tô, 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 tô Lelação, tudo, tá, tudo, isso, tô, bairro Os caras de safadinha, tem que ver, papai Cuidado com a rapa Ah, eu te chamei pro baile de favela Eu te chamei pro baile de favela Oi, você e seus colegas Tanta no complexo, você e seus colegas Eu te chamei pro baile de favela Eu te chamei pro baile de favela Tanta no complexo, você e seus colegas Tanta no complexo Ei, mototaxi Eu quero que tudo me leva Pro baile de favela Pra do sarapesso Ei, mototaxi Eu quero que tudo me leva Pro baile de favela Pela bagunçar a peça Sobe em cima da minha boca e mete dança Mete, 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 mete Uh, 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 te mete, 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 mete Uh, 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 uh Trilho Twister Uh, uh, hey Essa é mais uma playlist exclusiva do canal Brad Pagote Sexta, sexta E hoje é sexta Torre e som As contas tão chegando, salário não aberto Já vive comprando desse jeito de grito A mulher tá em casa, fazendo cara A vida é muito curta, chega logo o sexto O sexto, 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 sexto E hoje é sexta-feira, dia de vida A Cácio Cedês Bom dia, princesa Brad Pagode Todos os seus desejos realiza Eu peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Eu peço por favor A Cácio Cedês Já licença não vinha você, mó delícia Já licença não vinha você Eu peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Deixa eu te xarrar, peço por favor Só um porradeiro de leve Só um porradeiro de leve Eu peço, por favor Eu peço, por favor Mata academia Com o seu sorte Toda a metade dos homens E vai na malhação 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 Todo mundo funcionando Vai funcionando Vai funcionando Vai funcionando Vai funcionando Vai funcionando Tô só de cá, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Ou mais que ela demora e mais desfetamina O reto é escassamente que o não é não Casinha na favela é sempre suave O bebê tá à vontade, não tá me refletindo O grave tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo O pau tá quebrado! Grande Pagode Sem tudo com a mão Ela chope, ela chope, ela chope, ela chope São Rodrigo Tô só de cá, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Ou mais que ela demora e mais desfetamina O reto é escassamente que o não é não Casinha na favela é sempre suave Tem bebê tá à vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo O pãos tá quebrado! Perdoe! E que você sangue, espelho, espelho, espelho Vai no chão, vai no chão, vai no chão A casa suceder E que você sangue, espelho, espelho Peça do chão, espelho, espelho E que você sangue, espelho Alegrô Tô só de casa, só de boa, pôs chorar de carro Ó, observando tudo, como eu com a mão na mão O grave tá batendo, tem a ver, tá balançando Eu tenho uma loja de quebrar Por mais que eu na demora, eu não sei o que também é Por mais que eu na demora, eu não sei o que também é Por mais que eu na minha pavela é sempre suave Em vez de dar a vontade, nunca a diversão O teu grave tá batendo, a ver, tá balançando O corpo tá comendo, o pau tá quebrado é, tá balançando Feliz aniversário para você. Como é teu nome? Torre e som. Você não ouve. Você sente. 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 Você. Você sente. 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 Você sente.